Nem o sol poderá iluminar de ilusões a quem vive a sombra do amor com o inverno de uma solidão em seu coração. Falta-me alguém nesta vida sem sol, sem calor. Falta-me alguém que aqueça minha alma de amor. E se você esta falta quisesse suprir, com certeza o meu coração viveria sobre o seu amor que uma vida de sol me daria. Deixa-me assim nesta sombra tão fria. Falta-me alguém, falta-me alguém. Ei de cantar, só deixarei de repetir, quando você me ouve. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?